Olá, estamos de volta com Ciência e Existência. O nosso papo de hoje é sobre a descoberta de pneumonia em dinossauros, fruto da pesquisa de um grupo de cientistas do Museu Nacional da UFRJ. Olá, estamos de volta. Queria ouvir agora o professor Kellner. Professor, esse material pesquisado, ele estava guardado desde 1950? É comum isso na área da paleontologia, o material ser coletado e ficar guardado para pesquisa? Olha, é muito comum, Fernando. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos um projeto na Antártica. Ir para a Antártica é um problema. Você tem um despejo de recursos muito grande. Eu confesso a você, o que eu gostaria de encontrar na Antártica eram répteis alados, dinossauros. Mas, normalmente, a gente encontra um monte de outros exemplares e, estando lá, a gente coleta esse material. A gente não necessariamente sabe quem vai estudar ou quando vai estudar. Mas o objetivo nosso é, uma vez estando no campo, não importa em qualquer lugar, você tenta levar dentro das suas possibilidades o máximo de material possível, aproveitando a oportunidade. Veja que bacana. Coletaram na década de 1950 e, hoje, há algum tempo atrás, várias pessoas, inclusive esses dois alunos maravilhosos, tiveram a oportunidade de dar essa contribuição para a pesquisa. Então, é comum. Tem material sendo coletado hoje que vai ser pesquisado daqui a um tempo? É um método comum na área da paleontologia? É uma realidade comum. É uma maneira comum. Colete o que você puder. Essa é a norma. E isso não só no Brasil, mas também em qualquer local. Ah, muito interessante. Arthur e Camila, queria falar um pouco mais do nosso dinossauro lá. A pneumonia é uma doença comum também em aves e répteis. Essa informação ajudou vocês no diagnóstico? Na verdade, a pneumonia tem múltiplas causas. Ela não tem uma causa única, como o Arthur falou no outro bloco. E ela é bem registrada em diversos grupos de vertebrados. Como o Arthur também tinha comentado, existem mosassauros, que são parentes muito distantes dos lagartos e das cobras. Tem dinossauros em árvores, em mamíferos diversos. Então, esse registro, como ele está amplo, tanto no registro de tempo geológico, quanto também em grupos diferenciados, a gente consegue detectar padrões. Foi graças a esses padrões, em diferentes grupos, que a gente conseguiu bater o martelo, dizer, não, realmente é algum tipo de pneumonia. Aí, esse desdobramento, o Arthur pode detalhar um pouco melhor. Obrigada, Camila. Vamos lá, Arthur. Normalmente, esse tipo de... Normalmente, a pneumonia, ela é uma... A gente não é doença específica, mas é a reação dessa doença que o organismo expressa. Que é a infecção, né? E a gente vê que esse tipo de diagnóstico, esse tipo de reação, ela ocorre ao longo de grupos muito distintos de vertebrados. Você tem tanto de répteis marinhos, quanto de lagartos, aves, mamíferos. Então, ele é bem... É um registro da doença bem amplo, assim. Mas é a primeira vez que é reportado para um dinossauro não aviano, ou seja, não as aves. Então, isso implica também que essa é uma doença... A pneumonia, esse tipo de infecção, é muito plástico. Então, você pode ter diferentes fatores, inclusive ali no Cretáceo, há tanto tempo atrás, causando esse mesmo tipo de infecção em diferentes tipos de animais. Então, essa doença, ela é muito ampla pelo reino animal e ela permanece até hoje. É verdade, inclusive nos humanos, né? Sim, justamente. Eu queria saber mais sobre esse nosso amigo dinossauro que teve pneumonia. Como é que ele era? Ele era daqueles com o pescoço comprido, assim? Como é que era esse bichinho? Camila, pode falar um pouco? Ah, agora sim, é mais a minha parte. Então, esse animal, ele é um sauropode, ou seja, são todos aqueles dinossauros que são pescoçudos, com cauda comprida. Só que, assim, dentro desse grande grupo sauropode, a gente tem várias famílias, né? Uma delas são os titanossauros, que foram os mais numerosos, né? Eles chegaram ali na corrida final da evolução dos dinossauros, né? Se viram ali no Cretáceo, mas quando chegaram, eles diversificaram muito, tem muitas espécies. Aqui no Brasil também a gente tem, por exemplo, só aqui no Brasil a gente tem nove espécies, ali na região do centro do Brasil. Então, só para você ter uma ideia, né? E esse, em particular, apesar de não ter características diferentes o suficiente, né? Para a gente conseguir dizer que é uma espécie nova, ele chama atenção por algumas estruturas, né? Então, assim, especialmente o tamanho dele, que era um animal muito pequeno, comparado, claro, com outros sauropodes, né? A gente está estimando aí esse animal em mais ou menos entre 6 a 7 metros de comprimento. Não é muito maior do que um carro popular, né? Então, assim, comparado com outros animais, por exemplo, daqui, outros sauropodes daqui do Brasil, que tinham mais de 20 metros, ele é bem pequeno, né? Então, e quanto a essa questão dos dinossauros não avianos, é porque muita gente ainda não sabe ou esquece que as aves são dinossauros. Elas são parte de um grupo particular de dinossauros, são os dinossauros perópodos. Desculpa. Outra linhagem, né? Outro lado do grupo dos dinossauros, são todos os dinossauros carnívoros, né? E as aves estão simplificando uma história evolutiva, elas são descendentes dessa linhagem, de uma linhagem particular de terópodes. Então, toda vez que a gente fala que é um novo registro de um dinossauro não aviano, ou seja, qualquer grupo de dinossauros que não seja próximo ali àquela parte das aves, né? Daquela grupo de terópodes próximos aves. Camila, ele tem 8 metros de altura ou ele tem 8 metros da cauda até a cabeça? Isso, isso. Da ponta do focinho até a ponta da cauda. E de altura, qual é mais ou menos a altura dele? A altura geralmente é um pouco menos da metade do comprimento, né? Então, assim, vamos botar se ele tem uns 6 metros, 6 a 7 metros, um 3,5, talvez um pouco menos, 2,5, 3,5. E ele é daquele tipo que tem as quatro patas no chão ou ele tem as patas dianteiras pequenininhas? Ele tem as quatro patas no chão. É tipo esse aqui. Um bem clássico. É bem tipo esse daqui, aqueles dinossauros que a gente vê em filme, né? Tipo o que aparece no Jurassic Park, no Parque dos Dinossauros, aquele primeiro que se levanta para pegar a folha no topo da árvore. Ele é herbívoro? É, herbívoro, herbívoro. Animal herbívoro. E só para a gente ter uma ideia, assim, uma costela desse dinossauro tem que tamanho? Então, essa, em particular, ela era bem pequena, porque como o animal é proporcionalmente pequeno e ela era de uma região muito anterior do corpo, quanto mais próximo, por exemplo, da base do pescoço, menor a costela. Então, essa costela em si, ela tinha uns 15 centímetros, mais ou menos, de comprimento. Agora não me lembro exatamente o tamanho dela, mas é mais ou menos uns 15 a 20 centímetros. Não é muito grande, né? Quando você pensa num conjunto animal, é, um dinossauro não é muito grande. Mas é bom lembrar, né, que existem várias e várias espécies de dinossauros que são muito pequenas. Essa, em particular, não é, assim, é pequena para o grupo, né? Mas existem outros dinossauros que têm cerca de 40 centímetros de comprimento, né? Ou seja, não é muito maior do que um gato, né? Entendi. Paraca, a gente tem muitas imagens de dinossauros enormes, gigantes. É. Arthur, vocês deixam claro, né, na pesquisa que não necessariamente esse dinossauro morreu de pneumonia. Ele pode ter tido a pneumonia, mas isso pode não ter sido fatal, né? Como é que vocês chegaram a essa conclusão? É, na verdade, essa é uma lacuna, né? Porque a gente não pode, não é possível inferir porque, primeiro, que a gente só tem uma costela. E só tinha uma costela cervical também que foi analisada. E a costela cervical não tem evidência disso. E, então, é muito complicado, às vezes, quando você estuda a paleopatologia, que é justamente o estudo das doenças em fósseis, saber que aquela doença foi que matou aquele organismo. Normalmente é muito complicado afirmar isso categoricamente. Mas ele teve essa reação e o período, enquanto ele estava vivo, foi suficiente para ele ter essa reação do organismo dele àquela doença. Então, foi uma doença relativamente forte, sim, para você ter impregnado nos ossos, né? Então, é uma lacuna. Infelizmente, é uma lacuna que o nosso próprio método e a própria paleontologia, o registro fóssil, ele permite, ele dá isso para a gente. É, mas não dá para afirmar, mas é bastante provável, né? Para ele ter tido uma doença a ponto de desenvolver o calombo, é bastante provável que isso tenha sido fatal para ele. É, é bastante provável pela gravidade, né? A ponto de formar o calombo. Mas a gente não pode bater o martelo, categoricamente. Claro, claro. Professor Kellner, não posso deixar de entrevistar o senhor sem perguntar como é que está o nosso queridíssimo Museu Nacional, quais são as perspectivas aí de restauração, de abertura para o público, quando é que a gente vai poder, de novo, voltar a ver os dinossauros da nossa infância, lá no Museu Nacional? Obrigado, Fernanda. Como você pode ver, em termos de produção de pesquisa e de geração de novos pesquisadores, a exemplo do Arthur e da Camila, nós estamos muito bem, né? Mostrando uma pesquisa madura, que certamente será impacto nacional e internacional. Eu gosto de dizer, depois desse estudo, ninguém vai continuar olhando as costelas de dinossauros da mesma forma. De uma forma geral, o que eu posso te dizer é que a parte da reconstrução da nossa instituição está caminhando. Ela está caminhando, que nós estamos na fase de projetos e de transformar esses projetos agora em realidade. Temos tido, inclusive, algumas dificuldades, particularmente com o IFAM, que deixou de ser o nosso grande parceiro, e a gente até reclama um pouco, aproveita e cessa a sua audiência, para ver se o IFAM volta a atuar junto com o Museu Nacional para reconstruir esse palácio maravilhoso, que, inclusive, foi sede, é sede na nossa instituição, por quase 130 anos. Mas nós temos a seguinte previsão, que em 2022 nós vamos devolver parte desse palácio, ou dessa área, para a sociedade brasileira, com foco principal no Jardim Frontal e no Jardim das Princesas, onde a princesa Isabel e seus irmãos viveram e passaram a sua infância. Ao mesmo tempo, a gente quer devolver a reconstrução da fachada. Então, nós vamos reformar a fachada, que, diga-lhes de passagem, Fernanda, será exatamente igual à que a gente tinha no passado. E, dentro desse contexto, nós continuamos, então, nessa hercúlea tarefa de conseguir trazer mais apoio para os nossos trabalhos de recuperação do museu, que sempre é bom falar, não é apenas o palácio, mas temos também o Orto Botânico, com a nossa biblioteca, e o Novo Campos, que é um terreno muito bacana, que é situado ao lado da Quinta. E contamos com o apoio de todos, inclusive de vocês, da Alerte. Muito obrigada, professor Alexander. Aqui no Ciência e Existência, o Museu Nacional tem sempre espaço. Vamos fazer mais programas e falar mais aí das pesquisas e de tudo, que é um espaço de excelência, né, do nosso país, do nosso estado, do Rio de Janeiro. Eu agradeço muito a contribuição de vocês, a fala de vocês, muito boa, do Arthur, da Camila, professor Alexander Kellner aí também, que tornou esse programa tão especial. Muito obrigada mesmo, e obrigada também a você que nos acompanhou. Gostou do programa? Quer rever? Você pode acessar o nosso site, ou então o nosso canal do YouTube, TV Alerte, o canal do povo. Até a próxima. Música